Fala galera, primeira viagem com o Azira, primeira viagem assim mais longa, com a família, viagem a lazer Até então, estou aqui com 2.090 km rodados com esse carro desde que eu peguei ele Estou com a família, minha esposa aqui do lado, minha filha aqui atrás, estamos com o porta-malas lotado de bagagem O carro está mais pesado, estamos indo para o litoral norte, vamos para Ilhabela, uma viagem de uns 200 km da minha casa até lá É uma viagem que dura mais de 3 horas, 3 horas e meia a 4 horas, porque tem a balsa de Ilhabela, tem o trecho todo sinuoso para descer a serra Uma viagem um pouco mais longa, não tanto de distância, mas de tempo percorrido, é uma viagem considerável E estamos nesse carrão que é super, hiper confortável, eu estou até aqui com a mão no volante, em uma posição que nem é a certa Mas é como se eu estivesse em um sofá, o braço apoiado aqui na porta, o outro aqui no apoio de braço Tudo fofinho, aconchegante E o volante, o carro ele é muito suave, não vibra absolutamente nada Então você fica com a mão aqui, só meio que guiando o carro, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda Só corrigindo a rota É realmente um carro impressionante na estrada Bom, até agora, está dizendo ali 7,6 litros por 100 km Não sei, tem que fazer a conta aí de cabeça, acho que vai dar uns 13 por litro, mais ou menos isso E aquela barrinha que corre em volta ali, é o consumo instantâneo O número que está lá é o consumo médio E é o consumo instantâneo Eu estou em uma descidinha que tirei o pé do acelerador Não está consumindo nenhuma gota de combustível, está lá no zero Então, a cada 100 km, zero litro de combustível Se eu der uma encostadinha no acelerador, a barrinha já começa a subir E ali no meio dela está o 10 Então, o 10 seria 10 litros por 100 km Que dá exatamente 10 km por litro Passou ali do meio, ele já está gastando mais do que 10 km por litro Já que nem agora, estou aqui em uma subidinha agora Agora já começa a acelerar, ele já vai colar lá nos 20 Ou seja, está fazendo ali uns 5 km por litro Porque eu estou na subidinha acelerando, mas estou leve e tal Ele já começa a diminuir E se for no primeiro quarto ali, que seria mais ou menos 5 litros por 100 km Que nem agora, tirar o pé de novo, deixar chegar ali Estabilizar, 100 por hora É isso aí, 100 por hora, estabilizou ali E vai ficar ali nos seus 5 litros por 100 km O que daria 20 km por litro Na média, é aquilo ali que vocês estão vendo 7,5, ou seja, mais ou menos uns 13 km por litro Quando eu voltar, quando nós chegarmos lá de volta, no domingo Eu vou encher o tanque e vamos ver quanto que na bomba vai ter Vai ter dado aí esse consumo Comparando com o que está aparecendo aqui no computador de borda E já estamos na balsa A caminho de Ilha Bela Olha lá 7,9 litros por 100 km Praticamente 8 Deve estar dando o que aí? Uns 12, 12,5 por aí Tá bom, né? Por enquanto está indo bem Foram Rodeio Olha, 192,9 Até chegar Lá no lugar que nós vamos ficar Vai dar uns 200 km mesmo Isso aqui é a área da piscina, meus amigos Olha que espetacular Olha que espetacular Isso é louco Eu falo que eu adoro esse lugar O dono daqui, ele é cliente meu, né? Conheci ele por ser cliente meu Contratou o meu serviço Já tem uns bons anos Comprei uma Ford Ranger pra ele E essa já é a terceira vez que eu venho aqui Terceira vez Esse lugar é maravilhoso Pra vocês terem uma ideia, né? A gente está bem aqui no meio da montanha No meio do mato Ele soube aproveitar muito bem o terreno Tem aqui alguns bangalôs espalhados Dois aqui embaixo, né? Um, dois Tem mais um ali, outro ali Nós estamos hospedados Nesse aqui, ó Que é um bangalô grande Comporta muito bem, hein? Que é essa paisagem que Não cansa, né, meus amigos? Não cansa Quem gosta disso aqui? Quem gosta desse contato com a natureza? Bom, pra vocês terem uma ideia Aqui tem uma trilhazinha Você desce a pé Pra poder chegar na praia É cerca de 250 metros daqui até a praia É pertinho Parece que é longe, mas não é não É a praia do Veloso E aqui, mas pra cá Tem a praia do Curral Cerca de 500 metros andando, né? Daqui até lá A pé também, né? Tem a praia do Curral Que é Dizem que é das praias mais badaladas Aqui de Ilha Bela Essa do Veloso é bem mais tranquila Mas tem Mais borrachudo Tem mais borrachudo E aí a praia do Curral Mais badalada Tem uns barzinhos e tal Cara, é um lugar fantástico Eu passaria o resto da minha vida aqui Nesse lugar, ó Imagine você aqui, meu caro amigo Tomando uma cervejinha Nessa borda infinita Tendo essa Tendo essa visão aqui É simplesmente sensacional, né? É, galera O Azira tá sofrendo aqui, hein? Não está Em seu habitat natural Mas esse lugar É simplesmente Maravilhoso Meus amigos Maravilhoso Deixa eu ver se dá pra pegar daqui, ó Dá pra ver uma Uma cachoeira ali em cima da montanha E aqui nas minhas costas Tem o mar E lá no fundo A cidade de São Sebastião Então isso aqui Onde eu estou É o Bangalô e a Bela O acesso Tem um trechinho Só aqui Que tem um pouquinho de terra E como choveu Virou essa lama Virou essa lama Mas aí, ó Um carro Como o Azira Consegue passar, né? Não é nada demais Não é nada demais Mas vamos lá ver Como é que tá o consumo Nós chegamos aqui na sexta Hoje já é domingo Estamos nos preparando Para ir embora Daquela última vez Eu mostrei o consumo Que estava em 8 litros por 100, né? Agora Já está em 10,1 litros por 100, né? Então vamos arredondar aí Para 10 km por litro Porque estou rodando aqui dentro, né? Tinha quase 200 km Quanto que está agora? Deixa eu ver Quanto que eu rodei aqui dentro Rodei 54 km Mais ou menos aqui, né? Pouco mais de 50 km Aqui dentro E aí, né? Não tem trânsito, né? Mas é aquela velocidade Bem baixa, né? Tipo 30 por hora 40 por hora E aí Não tem jeito O carro gasta mais mesmo Por isso que foi Para esse consumo médio Aí aumentou bastante, né? Aumentou bastante Bom, galera Já estou em casa Na verdade Hoje é terça-feira Eu cheguei no domingo Só que cheguei E não usei mais o carro Tá aí Cheguei com Praticamente 10 km por litro Ou seja Mudou muito pouco Da saída de lá para cá Ou seja O carro consumiu Bastante aí Na subida da serra Mas teve algo que Eu acho que comprometeu bastante Eu nem vou encher o tanque Ainda tem Pouco mais de um quarto Tá dizendo aqui Que a autonomia é de 269 Eu nem vou encher o tanque agora Aconteceu algo Que me deixou um pouco chateado Lá na saída da ilha Para pegar a balsa Beirando ali O mar A maré estava muito alta Então É o único caminho Para quem foi para a Ilha Bela Sabe como é que é É o único caminho Para você entrar na balsa E aí tinha uma faixa Assim Da água do mar Que estava atravessando A pista Eu vi aquilo Falei Putz E agora? Esse carro é muito baixo E agora? E os outros carros Estavam indo E no que passava Você via Que a altura da água Estava ali Na metade da roda Fiquei Meu Deus E agora? A captação de ar do carro É bem alta Enquanto a isso Eu fiquei despreocupado Mas poxa Passar Numa água assim Ainda mais água salgada Bom Eu não tive saída Eu tive que enfrentar Como é que eu ia ficar lá Parado Esperando a maré baixar Não tem como E aí aconteceu algo Que me deixou Bem chateado Quer ver? Vou mostrar aqui O para-choque Que já estava um pouco solto Ficou mais solto ainda E aqui embaixo Quebrou tudo Quebrou tudo Aqui embaixo Quebrou tudo Tá Ó Moeu O Para-barro E isso eu não percebi Eu acho até que Isso pode ter influenciado Um pouco no consumo Porque No que eu peguei A água Amassou tudo aqui Quebrou tudo aqui Tá tudo frágil Tudo Ó Acho que a parte melhora Isso aqui Veio pra cá Ficou pegando no pneu Eu até estava Escutando um barulho Estranho Mas eu achava Mas eu achava Que era Água Água salgada Que tinha pego Em alguma polia Fiquei preocupado Mas não Não cheguei a pensar nisso Ó Tem até um pedaço Aqui do E aqui Que eu tirei Mas isso já aqui em Guarulhos Quando eu cheguei aqui Ó Que eu arranquei Ó Moeu Derreteu De ter ficado Pegando aí no pneu Bom É o seguinte Agora eu Estou indo lá Na Veneto Já ia Pra poder dar um banho No carro E agora Com esse problema Da água salgada Olha só Essa marca Que está aqui É da água salgada Na hora que eu Afundei a frente Do carro Assim Vem aquela água Tudo por cima É De dar medo Bom Vamos lá na Veneto Ver o que o Tarcísio Consegue fazer aqui Pra me ajudar Bom galera Já estou aqui Com o meu caro Tarcísio Carro no elevador E a gente está aqui Analisando O estrago Felipão Não tem jeito Tem que trocar de carro Felipão Tem que trocar de carro Estragou tudo É muito grave A gente vai fazer Aqui na verdade Assim né Você quis usar o carro Pra fazer rali É Eu cheguei aqui Falando pro Tarcísio Você vai ver o primeiro Azira 4x4 do Brasil Bom Esse aqui vai dar Esquentadinha Ele volta Mas isso aqui É papo pro Zambote Resolver lá na Dr. Car Mas olha Já está montado no lugar Já resolveu aqui Esse bigodinho aqui Mas aqui ó Aqui ficou feio O negócio mesmo Não tem jeito Vou ter que comprar Um outro para barro Né Eu vou tentar fazer Uma gambiarra aqui Você tem Faca-gato aí Tem 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 que fazer um Gato né É Não Fazer um furinho Aqui só pra não Deixar pendurado É um ajuste técnico Emergencial Não vai ter jeito Eu vou ter que comprar Daquele lado já estava Sem Eu comprei o carro Sem Deve custar baratinho Felipe Uns 5 mil reais Um 5 mil reais cada É isso aí É baratinho 5 mil da troca Outro medo Que eu estava Tarcísio Esse carro tem Um problema crônico Dizem né Que é de entrar água Aqui Depois que eu passei Por lá Por aquela Não entrou Não entrou Então não é problema crônico Mas eu Você mergulhou Depois eu falei Nossa Será que entrou E tal Fui vendo Não Tá zeradinho Continua zeradinho Tá aprovado No teste subaquático Agora Eu dei uma Eu mostrei um pouquinho Lá na garagem de casa Mas não tem essa Iluminação Que você tem Aqui dá pra ver bem Como o carro Tá zoado Vai ficar gostoso De lavar né Felipão O carro gostoso De lavar assim A gente lava com o que Com uma Talhadeira O carro desse Você lava com a talhadeira É Tá zoado Mas o É engraçado né Quando a pessoa Gosta do que faz Gostoso Eu cheguei no carro Assim O Tarcísio já deu Um riso Assim que é gostoso Sabe o que é Felipão Lá na internet A galera gosta de ver Se estiver muito sujo E mesmo assim Você vai postar esse vídeo O pessoal vai comentar Aqui embaixo Assim ó Ah esse tava fácil Aqui eu pego coisa Muito pior Isso tava limpo Perto do que fica Na minha região Então é sempre assim A gente gosta de ser bem sujo Mesmo assim Sempre tem um caso pior Por aí Como que dá pra ficar Pior que isso Aqui na minha região Isso aí é limpeza Só se eu mergulhasse o carro No mar mesmo Por inteiro Mas sabe ó A reflexão aqui Que é o seguinte Você gosta de curtir o carro Suja mesmo Suja sem dó Mas se possível Quando fizer um passeio Como esse Limpe o quanto antes Sim Porque é o mínimo possível Disposição a essa condição De sujeira Vai degradar E agredir O mínimo possível O seu carro Limpe igual o Felipão fez Voltou de viagem ontem Já tá aqui hoje Limpando Suja Pode sujar Mas limpe o quanto antes Só não precisa mergulhar Dá o asilo No mar Mas o resto Pode fazer à vontade A dica é Se você for pra Ilha Bela E ver que a maré subiu Continua lá Volta no dia seguinte Fica lá Fica lá Dá uma olhada Na tábua de marés Tem isso aí lá Vê a tábua de maré Pra ver a melhor hora Pra voltar Voltando abaixo Valeu Desse jeito você tem a limpeza Sem agressão Sem esfregar Olha só que bacana O Tarcísio tava me dizendo Que isso aqui é a limpeza química Acontecendo Antes de esfregar A gente tem que remover O máximo de resíduo Então aqui não vai esfregar nada Por enquanto Nessa primeira etapa Porque a terra sólida Esse parro Esse volume todo É pura areia São grãos de areia Olha isso aqui caiu já Imagina esfregar isso aqui Na pintura do carro Você é doido Olha tô limpando aqui embaixo Tem um negocinho aqui Olha aí ó Caramba Se fosse o mesmo junto Vou guardar ele no aquário E não é que era isso Que tava fazendo barulho Quando eu tava voltando Era ele Olha aí que beleza galera Outro carro né Outro carro Isso porque ó Vou fazer um serviço É mais simples aqui Como eu vou recuperar esse para-choque A parte de polimento Vitrificação Vai ficar pra uma outra etapa Mas olha só Já ficou Já ficou com outra aparência né Bom galera Vamos chegando aqui ao final Deste vídeo Carro limpinho Carro cheirosinho E esse O final desse vídeo Vai ser no posto De gasolina Porque eu acabei de Acabamos Nós brasileiros Acabamos de ser informado Que o combustível Vai subir mais um pouquinho Então vamos lá Eu não ia encher o tanque Ainda tinha autonomia Mas vou aproveitar Pra encher né Pegar ainda o Procurar pegar aqui O preço antigo E aí vamos falar Como é que tá aqui né O lance aqui do consumo Bom eu rodei 515 quilômetros Então foi 400 de estrada Cerca aí de 115 De cidade E tá aqui acusando 10,8 litros Por 100 quilômetros Provavelmente Alguma coisa Em torno aí De 9 quilômetros por litro Então Vou encher o tanque E vamos ver Se o que tá aqui No computador de bordo Bate Com a bomba Bom saindo aqui Do posto de gasolina E ó Deu certinho hein Eu fiz a conta aí É Os 10,8 litros Por 100 quilômetros 9,25 Quilômetros por litro Mais ou menos isso E aí Entraram 55 litros Pros 515 quilômetros Fiz a conta aí Deu 9,36 Quilômetros por litro Ou seja Uma margem de erro Bem pequena Então dá pra confiar Nesse Computador de bordo Dá pra confiar nele E é isso aí Esse foi o consumo Do Azira Considerando aí 400 quilômetros De estrada De viagem E esse 115 100 e pouquinho Em ciclo mais urbano Velocidade mais baixa Andando por aqui O dia que eu fui lá No Tarcísio É isso aí É isso aí que consumiu Esses 6 cilindros Próximo passo Encerrando o vídeo O próximo passo É a recuperação Desse para-choque Lá com os meus amigos Da Dr. Car Em Jundiaí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meu caro amigo Meus caros amigos Um grande abraço E até a próxima E até a próxima